Música Prepare-se para o capítulo mais emocionante até agora. No próximo vídeo do nosso canal, vamos mergulhar nas reviravoltas intensas de Tereza. Sanz, atormentado pelo veredito desfavorável de seu caso judicial, toma uma decisão chocante que abala todos. Enquanto Arthur se culpa pelo desfecho do amigo, a esposa de Sanz aparece, o culpando pela tragédia. Em um momento de desespero, ela decide fazer justiça com as próprias mãos. Arthur se vê encurralado após ser ameaçado com uma arma. Quando a situação atinge seu ápice, Tereza, impulsionada por um ato de coragem, coloca-se diante do perigo iminente. A bravura de Tereza não intimida Margarida, e após se debaterem com uma arma, Tereza acaba recebendo um tiro. Enquanto Arthur lamenta a situação de sua esposa, Joana faz uma chamada urgente para Mariano, clamando desesperadamente por ajuda. Mas as surpresas não param por aí. A notícia do ferimento de Tereza envia ondas de choque por todo o círculo de personagens, deixando todos atordoados e ansiosos por respostas. Como essa tragédia vai afetar o destino de nossos personagens? Será que Tereza vai sobreviver ao ataque? Compartilhe suas teorias e reações nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a dizer. E agora, preparem-se para mergulhar de cabeça no resumo desta quarta-feira, 29 de maio. O resumo começa agora. Oriana admite que Tereza é inteligente, e ressalta que Luísa será a melhor nora do mundo. Oriana comenta que as interesseiras sempre cercam Fernando. Patrícia conta para Mariano que Johnny saiu. Johnny dá comida para a esperança. Ela avisa ao irmão que não gosta de comer muito. Ele também come, mas se despede logo. A Aurora ressalta que Tereza tem saúde para dar a volta por cima. Tereza relembra que a Aurora nunca foi pobre. A Aurora avisa a Tereza que ela não está sozinha e teme que a amiga abandone Arthur. Tereza esclarece que ama Arthur. A Aurora ressalta que Tereza vai calar a boca de todos que a julgaram. Nico e o cúmplice capturam Johnny, e ele leva uma surra. Genoveva e Aida acreditam que Tereza teve algo a ver com a morte de Paulo. Elas se sentem vingadas e brindam. Mayra aparece e conta para elas que está pensando em tirar Rubens da cadeia. A Aurora conta para Tereza que Armando foi examinado por Mariano. A Aurora comenta que o velhinho está triste e deprimido. Tereza sente pena do pai. Genoveva celebra ao descobrir que Mayra vai dar o perdão judicial para Rubens. Mayra bebe e informa a todas que está agindo por si própria. O celular de Aida toca. Mariano conta para Aida que vai sair para procurar Johnny. Joana e Tereza vão à vila. Regina conta para a filha que Armando foi para a mansão. Joana decide ver a esperança. Tereza conta para Regina que Arthur vai perder todo o dinheiro. Armando confessa que está arrasado. Ele pede demissão. Arthur ressalta que Armando não foi o culpado pelo que aconteceu. O velhinho entrega seu pedido de demissão para o genro. Patrícia e Mariano chegam ao cortiço. Eles veem Johnny se arrastando. Mariano socorre o coitado e Pat se desespera. Regina acredita que Arthur voltará a enriquecer. Tereza reprova o comentário da mãe. Regina relembra que a filha fez um juramento diante de Deus. Tereza fala para a mãe que não voltará a ser pobre e rejeita os conselhos dela. Aida encontra Tereza na entrada do cortiço. Elas batem boca. Tereza fala para Aida que vai recuperar tudo. Aida ressalta que Tereza deu foi azar para Arthur. Aida insinua que vai comprar uma mansão para Mariano. Tereza ressalta que Aida jamais vai comprar o amor de Mariano. Aida informa que pretende comprar a casa de Arthur para mostrar quem venceu a guerra. Mariano faz curativos em Johnny. Magda aparece. Todos decidem esconder o ocorrido de esperança. Aida fica surpresa ao ver estado de Johnny. Nico liga para Tereza. Ela avisa que está falida e o amaldiçoa. Ela ressalta que não voltará a ajudá-lo. Fernando vê Luísa dormindo no sofá. Ele pensa em Tereza. Fernando acorda Luísa. Tereza tem um pesadelo. Enquanto dorme, ela surge na vila. Tereza ganha um casaco costurado pela mãe. Arthur limpa o táxi e suja a esposa. Tereza rejeita as carícias de Arthur. De volta à realidade, Tereza surge apavorada. No dia seguinte, Armando segue deprimido. Ele decide voltar a procurar emprego. Regina conta para Armando que Tereza quer vê-lo. A lavadeira ressalta que ninguém pode evitar um assalto. Tereza admira suas joias. Nico liga novamente e revela para Tereza que atacou Johnny. Tereza ressalta que vai perder a mansão. Nico não acredita. Aida chama Mariano para sair. Ele avisa que precisa trabalhar. Aida revela que Arthur perdeu toda a fortuna. Arthur surge aos prantos. Tereza vê o marido. Arthur conta para Tereza que Sam se matou. Tereza quase tem um troço. Mariano fala para Aida que não desfruta a desgraça do rival. Aida ressalta que Tereza está mais pobre do que nunca. Arthur insinua para a esposa que Sãs morreu por culpa dele. Tereza o desmente. Arthur relembra que Sãs tem esposa e filhos. Tereza fala para o marido que Sãs também os prejudicou. Ela ressalta que Sãs não passou de um covarde e avisa que eles dois não vão se dar por vencidos, não. Arthur ressalta que a esposa é seu pilar. Roberto visita Joana. Ele fala o que aconteceu sobre Johnny. Johnny dá um beliscão em Roberto e ressalta que Johnny a apanhou por culpa da incompetência dele. Joana fala para Roberto que Tereza precisa dela. Arthur ressalta que morre sem a esposa. Tereza pede para o marido ser forte e avisa que eles devem ter metas ambiciosas. Ela exige que ele não fraqueje. Arthur volta a ressaltar que a esposa o está surpreendendo. Tereza fala para o marido que vai fazer café. Arthur segue na fossa. Aida percebe que Mariano está preocupado com Tereza. Mariano exige que a namorada não se divirta com a desgraça alheia e garante que já não gosta mais de Tereza. Aida recua e seduz Mariano. A campainha toca. Arthur descobre que a esposa de Sainz quer vê-lo. Margarida culpa Arthur pela morte de Sainz e ressalta que está desolada. Tereza aparece. Margarida pega uma arma e decide matar Arthur. Tereza se mete na frente do marido. Margarida ressalta que Arthur perdeu o caso por priorizar suas férias na Europa. Tereza e Margarida acabam disputando a arma. O revólver dispara duas vezes e os tiros atingem Tereza. Todos ficam abismados. Tereza desaba nos braços de Arthur. Margarida se assusta. Johnny sente dores e fala para Patrícia que não consegue se mexer. Ela avisa ao marido que também não dormiu bem. Johnny se desculpa com Patrícia. Ele acredita que está sendo castigado por Deus. Patrícia chama a atenção de Johnny e ressalta que eles vão conversar seriamente ainda. Tereza perde os sentidos. Margarida esbarra em Joana e foge. Joana vê Tereza no chão e fica muito nervosa. Arthur pede para Joana chamar uma ambulância. Joana entra em ação. Arthur não sai do lado de Tereza. Joana liga para Mariano e conta que Tereza foi baleada. Roberto fala para Johnny que não serve para nada. Johnny desmente o amigo. Patrícia comenta com Roberto que todos da vila ficaram sem água por culpa dele. Joana e Arthur temem a morte de Tereza. O professor conta para a costureira que Tereza não quis dar a vida por ele. Mariano aparece e sofre ao ver Tereza no chão. Arthur pede para Mariano salvar Tereza. Porfírio visita Patrícia. O resmungão despreza a casa da neta. Mariano toca na ferida de Tereza e tenta estancar o sangramento dela. Tereza continua desacordada. Mariano pede para Joana ligar para Heitor. Eles escutam a sirene da ambulância e comemoram a chegada do socorro. Aurora aceita sair com Martim. Heitor revela para Aurora que Tereza foi baleada. Aurora quase desmaia. Heitor conta para a filha que vai operar Tereza e sugere que ela procure os pais da Tereza. O socorrista não acredita que Tereza resista, pois o coração dela está bem fraco. Mariano relembra que Tereza tem algumas alergias. Ele pede para Arthur acompanhar Tereza na ambulância. Porfírio acredita que Johnny está envolvido em problemas. Porfírio pressiona o Nanico e Patrícia. Lena conta para Genoveva que Tereza está morrendo. A dondoca não se importa com a notícia. Patrícia consegue dispensar Porfírio. A moça proíbe Johnny de sair de casa. Johnny fala para a mulher que não pode denunciar Nico, pois ele estava disfarçado. Genoveva coloca a placa de vende-se na casa de Arthur. Nico vê tudo. Tereza chega ao hospital. Mariano relata o estado da advogada para Heitor. Um agente do Ministério Público aborda Arthur e ressalta que ele precisa ser interrogado. Armando ajuda Regina com as roupas. Eles comentam que Porfírio é difícil de lidar. Aurora chega na residência. Ela se preocupa com a saúde de Regina. Regina não entende os questionamentos de Aurora. Aurora informa aos velhinhos que eles devem ir para o hospital, porque Tereza foi internada. Regina e Armando se desesperam. Regina reza. Arthur questiona Mariano e ele admite que Tereza continua em estado grave. Mariano fala para Arthur que só o tempo pode ajudá-los. Genoveva visita Rubens. Ela conta que Mayra pretende tirá-lo da cadeia. A oxigenada revela que Tereza já está pagando por não ter lhe apoiado. Arthur conversa com Joana. Joana percebe que Mariano está sofrendo. Mariano lamenta por não poder participar da cirurgia. Joana entrega um lenço para ele e comenta que Tereza ama Arthur. Joana revela que Tereza levou tiros para salvar a vida do marido. Mariano acredita que Tereza deixou de amá-lo. Joana pede para Mariano esquecer Tereza de uma vez por todas. Mariano entra em sua sala e ressalta que não consegue tirar Tereza do coração. Regina e Armando chegam ao hospital. Eles descobrem que Tereza foi baleada e ficam à beira de um ataque. Regina passa mal. Armando e a esposa pedem um favor para Aurora. Aurora decide entrar no centro cirúrgico. Arthur conta para os sogros que a bala era destinada a ele. Aurora encontra Mariano aos prantos. Ela o comunica que vai tentar participar da cirurgia. Mariano pede para Aurora salvar a vida de Tereza. Eles se abraçam. Mayra visita Rubens e conta que não quer vê-lo mal. Rubens pede perdão para Mayra. Aurora fala para Mariano que entende a dor dele. Ela nota que Mariano não ama Aida. Mariano conta seus sentimentos para Aurora. Ele ressalta que o que aconteceu o fez refletir. Mariano reitera que Tereza precisa lutar pela vida. O celular de Mariano toca e ele ignora a ligação de Aida. Mayra fala para Rubens que está pensando em perdoá-lo para ficar bem consigo mesma. Ele sugere que ela pense em Aida. Rubens inventa para Mayra que mudou. Ela ressalta que ele a traiu. Mayra fala para Rubens que está trabalhando a sua autoestima e decide deixar o passado para trás, decidindo perdoá-lo. Ele pede para a burra assinar um documento para tirá-lo da cadeia. Mayra fica furiosa e ressalta que vai perdoar Rubens apenas de coração. Ela se estressa com o atrevimento dele e decide deixá-lo na cadeia. Fernando trabalha com Luísa. Luísa ressalta que Arthur não pode mais gastar. Fernando fala para a noiva que vai dar tudo para ela. Luísa relata para ele que pode arcar com os próprios gastos. Eles planejam a lua de mel. Fernando fala para Luísa que já sabe como ajudar Arthur. Ele pede para ela ligar para o irmão. Luísa fala com Arthur e descobre que Tereza está entre a vida e a morte. Luísa grita e conta o que aconteceu para Fernando. Eles decidem ir para a clínica. Magda tenta acalmar Mariano. Ela avisa que vai ao posto de saúde. Mariano pensa em Tereza. Ele fala com Anitta. Mariano tenta apurar novas informações sobre a cirurgia. Ele sai da sala. Arthur tenta consolar Armando. O professor ressalta que quer dar sua vida para Tereza. Regina informa a todos que não vai suportar a morte de outra filha. Genoveva encontra Aida. E também acredita que Rubens vai sair do presídio. Maira volta e informa a todas que Rubens não se importa com seus sentimentos. Ela ressalta que ele vai mofar atrás das grades. Regina não consegue parar de chorar pensando em Rosa. Regina pede a ajuda de Mariano. Mariano ressalta que Regina tem que se cuidar. Anitta liga para Mariano. Ele recebe uma péssima notícia. E conta para todos que Tereza precisa de uma doação de sangue o mais rápido possível. Johnny tenta se levantar. Roberto não deixa. Magda aparece e Johnny fala para ela que quer voltar a trabalhar. Magda não permite. Johnny decide ligar para a esperança. Magda revela que Tereza está lutando pela vida. Maira fala para Aida e Genoveva que segue com ódio de Rubens. Aida também está com raiva do pai. Genoveva sugere que Maira entenda o marido. Ela informa às amigas que Rubens pode até ser assassinado na cadeia. Genoveva se despede das duas. Aida fala para a mãe que atiraram em Tereza. Arthur e Mariano tentam conseguir sangue para Tereza. Luísa e Fernando aparecem. Fernando descobre que pode doar sangue para Tereza, pois eles têm o mesmo tipo sanguíneo. Regina e os demais celebram. Patrícia faz uma massagem em Johnny. Ele segue se lamentando. Patrícia deixa Johnny sozinho. Porfírio o surpreende e o coloca contra a parede. Porfírio teme a integridade de Patrícia e decide resgatar a neta de lá. Joana comenta com Armando que a espera a deixa louca. O velhinho teme que Mariano crie problemas para Tereza e Arthur. Joana conta para ele que Mariano foi quem salvou a vida de Tereza. Roberto chega no hospital. Joana o abraça. Genoveva repreende Rubens e ele ressalta que não entende Mayra. Rubens relembra que eles vão te criar o filho de esperança. Genoveva fala para o bigodudo que a situação está insustentável. Que é o trabalho do que a gente anda traz. E aí E aí E aí E aí E aí